Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão bem atual, quer dizer, 2006, né? As questões antigas elas não perdem, vamos dizer assim, o grau de importância dos nossos estudos aí. E essa questão foi uma sugestão da Michele Mori, ou Michele Mori. Michele, desculpa eu não saber falar o seu nome, mas a sua questão está aqui. Obrigado pela sugestão. Geralmente as pessoas se enroscam nessas questões de geometria, e essa é uma delas. Muito obrigado mais uma vez por essa questão e vamos resolver. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, assim como no blog do Matemadicas. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, para que você não perca mais nenhum vídeo que são postados às terças e quintas aqui no YouTube do Matemadicas. Ok? Agora eu disponibilizo a questão na tela para você. Você pausa o vídeo, resolve, depois acompanha a resolução aqui comigo. Ok? Lembrando que essa figura faz parte da questão, então na descrição não vai ter a figura, tá? Mas vai aí, pausa o vídeo e resolve. E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos primeiro ler a questão, separar os dados aqui embaixo, depois a gente resolve. Então, vai lá. No quadro, a tela é quadrada, então a tela é essa parte do meio. E esses símbolos aqui, ó, são símbolos de ângulos de 90 graus, ou seja, ângulo reto. Com 200 centímetros de perímetro, então a tela, perímetro, é de 200 centímetros. E a moldura tem X de largura, que é constante em todos os lados, como mostra a figura. Então, tá aqui. Se o quadro tem uma área total de 4.900 centímetros quadrados, Então, a área do quadro, ou seja, dessa parte todinha de fora aqui, a área do quadro é 4.900 centímetros quadrados. Então, a medida X da moldura é o que é a pergunta do problema? É essa letra X aqui, que está em todas as larguras. Então, ó, a gente circulou aqui, destacou a pergunta do problema. E para resolver esse problema, você precisa saber o conceito de perímetro e área. Se você tem dúvida entre perímetro e área, clica aqui nessa letra I, que tem uma aula exatamente para isso. Ok? Se você se perde nesses conceitos aí. Te garanto que se você assistir essa aula que está na letra I aqui, ou aqui na descrição desse vídeo também, tá aqui, essa aula que eu disponibilizei, Você vai entender esses conceitos. Então, vamos resolver. Ele fala o seguinte, que o perímetro da tela é de 200 centímetros. O perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, a gente vai somar os lados aqui. Vamos dar nomes para esses lados aqui. Vou chamar esse lado aqui, ó, isso aqui, ó, esse tamanho aqui, que é igual a esse tamanho, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, porque é um quadrado. Vamos chamar de A. E esse tamanho aqui, vamos chamar de B. Então, ele fala assim, o perímetro da tela é de 200 centímetros. Então, se aqui vale A, aqui vale A, aqui também e aqui também. Então, o perímetro vai ser A mais A, mais A, mais A, mais A. Porque é a soma de todos os lados dessa tela aqui, ó, tá vendo? Eu tô fazendo o contorno aqui com o meu dedo. Isso é igual a quanto? Isso é igual a quanto? Aí, vamos resolver essa conta aqui. A mais A mais A mais A, mais A, 4A. Igual a 200. Esse 4 tá multiplicando o A, ele passa dividindo, vai ficar assim, ó. Então, 200 dividido por 4, A é igual a 50 centímetros. Então, esse A, que a gente colocou esse lado da tela, vale 50 centímetros. E aí, o que ele fala também? Ele fala que a área do quadro é de 4.900 centímetros quadrados. Qual que é a área do quadro? O quadro é o maior, é o maior aqui. Como é que a gente acha a área de um quadrado? É o lado vezes o lado. Como é quadrado, aqui também é B. Então, B vezes B. B vezes B é igual a quanto? 4.900. B vezes B é B ao quadrado. Igual a 4.900. Esse quadrado vai passar como raiz, vai ficar raiz de 4.900. E aí, lembrem-se, qual que é a raiz quadrada de 49? Esquece esses dois zeros aqui. Raiz quadrada de 49 é 7. E nesse caso aqui, como a gente vai multiplicar duas vezes, 7 vezes 7 dá 49. E como a gente quer que dê 4.900, a gente vai 70 vezes 70. Se você tem dúvida em raiz quadrada, clica nessa letra aí, que eu também dou uma aula disso, para que você não se perca nessas passagens. Então, a letra A vale 50 centímetros, a letra B vale 70 centímetros. Só que a gente não quer isso. A gente quer o X. Como que a gente vai achar esse X? O X é o seguinte. O B, vocês concordam que a letra B é X mais A, que esse A também está aqui, é X mais A mais X. Então, o B, esse comprimento total, é igual a X mais A mais X. Certo? Quanto vale B? 70. Quanto vale X? É o que a gente quer. Quanto vale o A? 50. Agora é só isolar a letra X do lado esquerdo e os números do lado direito. Só que antes disso, eu só vou inverter isso aqui. Só vou inverter. Vai ficar... Agora sim. Tudo que tem X do lado esquerdo, tudo que não tem, para o lado direito. Vai ficar X mais X igual a 70, que está desse lado. 50 que está positivo, passa para lá, negativo. Menos 50. X mais X, 2X. 70 menos 50, 20. Esse 2 que está multiplicando o X vai passar dividindo. 20 dividido por 2. X é igual a 10. E isso está na alternativa B. E aí? Gostou dessa questão? Entendeu? Depois que a gente pegou os conceitos de perímetro E da área Fica mais fácil de resolver. E aí a gente depois fez uma equação que mencionasse Que relacionasse a letra B, a letra X e a letra A. Ok? Se você não entendeu alguma passagem, volte o vídeo aqui E tente assistir com mais calma, anotando os valores Que aí eu tenho com certeza que você vai entender. Se ainda persistir, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todas elas. Ok? E aqui na descrição desse vídeo do YouTube Tem algumas aulas que podem ajudar nos conceitos disso aqui. Não deixe de visitar se você tem dúvida. Ok? Não deixe de se inscrever no canal Para o que você não perca mais nenhuma aula. Compartilhe esse vídeo. Dá aquele joinha. E vamos aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Ok? Muito obrigado. O ano está acabando. Muito obrigado, gente. Tchau.